13 a 7, o saque é cubano, sacando Fernandes no fundo de quadra, recepção de toque. Tchatchkova, pancada em cima da Ruiz, é o oitavo ponto russo. Elas estão revivendo a situação dos confrontos entre fútbol e russo e bem diferente desse jogo que nós estamos vendo aqui, Renan. É, com certeza, a gente falou desde o início que seria um jogo tenso, um jogo muito equilibrado.